Olá, muito boa tarde! Você vai ver a seguir no TV Esportes deste sábado. Jogos Pan-Americanos de Santiago, surfista gaúcha Tatiana Weston Webb vai ao topo do pódio. Estreante na competição, Cachense e Marcelo de Moliner fatura ouro e prata no torneio de duplas do tênis. Cauchos fazem bonito na melhor campanha do judô brasileiro na história dos jogos. Atletas aqui do estado também garantem bronze na esgrima e maratona aquática. E ainda uma entrevista e agenda esportiva. TV Esportes está no ar. Muito bem, estamos começando mais um TV Esportes. Esse TV Esportes é de sábado e a gente vai iniciar falando de um projeto de inclusão social de jovens carentes por meio do esporte e que está em campanha de fundos para disputar o Campeonato Mundial de Jiu-Jitsu que acontece no final deste mês, em São Paulo. A reportagem é de Lizelle Félix. Eu treino desde os meus 10, 11. O esporte para mim é muito importante. Eu aprendi muito com o esporte. Sou cobrado pelo meu mestre. Eu adoro o meu mestre porque ele mudou realmente a minha vida. Agora eu tenho amigos. Treino Jiu-Jitsu é um esporte importante para a minha vida. Juntos se dedicam ao esporte. Yasmin se emociona ao falar das competições e da vontade de continuar. Eu tenho 11 campeonatos. Eu tenho 11 medalhas. Aí é tudo. Aí é sem esforço correndo, né? Esse próximo eu posso ficar nos top 10. Aí eu posso lutar outros mundiais em outros lugares. Estou treinando, treinando muito para poder ir para o Mundial e poder lutar muito os campeonatos à frente. São dois atletas que, né, que vêm despontando aí no Rio Grande do Sul em vários campeonatos. Copa Prime, Estadual, vários campeonatos no Rio Grande do Sul, eles são campeões. E hoje eles estão precisando de ajuda para lutar o campeonato mundial que é em São Paulo, né? Quem puder ajudar, eu fico muito grato, do fundo do coração, né? Qualquer ajuda é bem-vinda. Através de PIX, alguma coisa assim parecida, que puder ajudar eles. São crianças exemplares, são estudiosas, né? E a gente está aí tentando cada vez buscar mais objetivo para as crianças. E quem quiser ajudar a Jacatinha, na Bento Gonçalves 3723, pode vir ajudar. Qualquer quantia que eles estão precisando mesmo, são crianças bem carentes, entendeu? Preciso de ajuda para nós viajar lá para São Paulo, para buscar esse título aí campeão mundial, né? Se Deus quiser, né? E a gente segue no tatame para falar de jogos pan-americanos. O time Brasil de judô fechou a participação em Santiago 2023 com 16 pódios e 7 medalhas de ouro. É a melhor performance do judô brasileiro na história do PAN. Chegou ao fim com bronze no torneio por equipes mistas, terça passada no Centro de Esportes de Contacto, da capital chilena. Destaque para a participação de Alexa Castilhos, Rafael Macedo e Leonardo Gonçalves, atletas da Sojipa. Os primeiros pódios do judô gaúcho saíram no último domingo, segundo dia de competições da modalidade. Daniel Carnin abriu os trabalhos, finalizando por Ipom o argentino Mateo Echichuri, nas oitavas de final. Na sequência, mandou o canadense Antoine Bouchard para a repescagem com o Azari, golpe que eliminou o colombiano André Sandoval nas semifinais. Pena que uma lesão no tornozelo esquerdo tirou da luta final o peso leve gaúcho, que acabou ficando com a prata. Kathleen Quadros estreou nas quartas de final, vencendo a estadunidense Sarah Golden. Na semifinal, a peso médio, Sojipana levou dois o Azari de Isabelle Harris, do Canadá. Na decisão pelo bronze, a brasiliense derrubou a colombiana Cindy Mera e garantiu o terceiro lugar. Foi o primeiro pódio no PAN da primeira brasileira medalhista olímpica em esportes individuais há 15 anos em Pequim 2008. Na segunda-feira, medalha de prata também para Rafael Macedo. O peso pesado número 8 do mundo perdeu a final para o quinto do ranking, o cubano Ivan Silva. O judoca da Sojipa foi desclassificado por falha técnica. Ele apoiou a cabeça no tatame ao se defender de um golpe. Vamos ter a medalha de prata hoje, individual. Muito obrigado pela torcida e agradecimento do time do Brasil pela força e do apoio. As competições em mar aberto no litoral chileno também renderam pódios para o Brasil. Em Laguna Los Morros, temperaturas médias de 17 graus não impediram a conquista de medalhas pelas meninas da natação brasileira sábado passado. Em Punta de Lobos, destaque para o surf, com importante contribuição da gaúcha Tatiana Weston Webb. A modalidade garimpou cinco medalhas na abertura da Semana Derradeira do Pan Chileno. Foram um ouro, três pratas e um bronze. Tatiana comandou a festa com o ouro na prancha tradicional. Na final, ela derrotou a canadense Sanua Dempflam Online por 12,33 a 10,13 pontos, fechando a campanha com cinco vitórias. Valeu pessoal, deu ouro para nós aqui em Punta Lobos, muito feliz e representar o Brasil. É nóis! O bronze vem nas águas abertas, mais uma vez com Viviane Jungbluth, que já havia ganho duas nas piscinas. Ana Marcela Cunha foi prata, enquanto o Vivi fez o terceiro melhor tempo na prova dos 10 quilômetros. Oi pessoal, conquistei minha terceira medalha nos Jogos Pan-Americanos. Agradeço a torcida de todo mundo, me despeço aqui de mais um Pan-Americano e continuem aí. Vai Brasil! As competições individuais de esgrima resultaram em dois bronzes no florete conquistados por atletas do Grêmio Náutico União. Para chegar na medalha, Mariana Pistoia teve quatro vitórias e apenas uma derrota na fase de grupos. Nas quartas de final, bateu a chilena Arantza e Nostrosa, garantindo um lugar no pódio. Nas semifinais, a atleta do GNU foi derrotada pela canadense Eleonor Harley e terminou na terceira colocação em sua primeira participação em Jogos Pan-Americanos. Já Guilherme Toldo arrematou seu quinto pódio na conquista de terça-feira. Adversário direto na luta por vaga em Paris 2024, o mexicano Diego Cervantes foi o rival no duelo equilibrado das quartas de final, que terminou 15 a 13 para o floretista do União. Toldo foi eliminado na semifinal por Miles Chamlin Watson, dos Estados Unidos, por 15 a 9. E em sua participação, em sua primeira participação em Jogos Pan-Americanos, o tenista Marcelo de Moliner, do Recreio da Juventude, traz para Caxias do Sul duas medalhas na bagagem. No sábado, ele conquistou ouro ao lado de Gustavo Eide. Enfrentando adversários chilenos com todo o apoio de uma barulhenta torcida da casa, o jogo foi disputado até o fim. A decisão saiu no Super Tie Break com 10 a 7 para os Brazucas. Final 2-7 a 1, parciais de 6-1, 2-6 e 10-7. Quinze minutos depois da festa, De Moliner voltou à quadra, agora ao lado de Luiz Estefani, valendo o título nas duplas mistas. Eles encararam os colombianos Juliana Lizarazo e Nicolas Barrientos, que levaram ao melhor, fechando a partida em 2-7 a 0, parciais de 6-3 e 6-4. E termina hoje, nas quadras da Associação Leopoldina Juvenil, a 37ª edição do Sêniores Internacional de Tênis de Porto Alegre. A Copa Ione Borba Dias reúne, desde segunda-feira, os melhores atletas brasileiros da modalidade nas categorias entre os 30 aos 90 anos de idade. Valendo 700 pontos no ranking mundial, a mais tradicional competição de tênis masters do país é uma das mais disputadas e atrai tenistas de diversas nacionalidades. Entre os destaques, a italiana Karina Loso, sétima do mundo no ranking da categoria há 30 anos, e o multicampeão Felipe Melingeni, o fininho. Bom dia, Andrei. Muito obrigado por nos atender aqui na TVE. Maravilha. Bom, eu queria que justamente tu falasse sobre o título, sobre esse caso do George Floyd e como ele é tratado nessa tua obra e como isso realmente repercutiu de maneira tão forte dentro do esporte. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Marcelo. Prazer gigante conversar contigo, ter conversado de novo com meu amigo Germano, que foi meu chefe na TVE nos anos 90. Olha só que bacana esse reencontro. E dentro do TVE Esporte, que faz parte da minha vida, que me ajudou a ser quem eu sou. Um programa que só guardo boas lembranças. Então, conversar contigo, com a audiência do TVE Esportes, antes de ser um privilégio, um orgulho, é uma satisfação pessoal pra mim imensa. Legal. Sobre o livro, ele é um caso curioso, porque hoje a gente tem na pauta das discussões do movimento jurídico privado do esporte, três grandes desafios. Um deles é a proteção de direitos humanos. Olha o caso de Vini Júnior e todas as repercussões que isso tem trazido. E o combate a preconceito dentro do ambiente esportivo. A vigilância do Estado, ou seja, o Estado entende a autonomia do esporte, mas ele tá sob o olhar permanente pro movimento esportivo, pra entender se ele tá agindo em conformidade com o direito. E também um outro aspecto, que é a mobilização coletiva dos atletas, ou seja, uma democratização da cadeia privada associativa do esporte. Ou seja, os atletas precisam ser escutados. Eles precisam participar dessa construção dos regramentos privados do esporte. Essas são três das grandes pautas que o movimento esportivo traz. E a gente tem no caso de um negro norte-americano, que foi morto por um policial branco nos Estados Unidos, e que não tem absolutamente nada a ver com o esporte. Exato. Um grande autor de como tudo isso se apresenta, sabe, Marcelo? Por quê? Porque quando morre o George Floyd nos Estados Unidos, isso desencadeia uma série de protestos no mundo. E o ambiente esportivo não ficou alheio a tudo isso. O ambiente esportivo entrou nessa luta de proteção de direitos humanos e de combate ao preconceito. Então os atletas começaram a levantar o braço contra o preconceito em defesa de direitos humanos. E não foi um ou dois. Foram vários. Então Cristiano Ronaldo, Messi, Gabigol, Arrascaeta, sei lá, Valência, todos eles levantando o braço contra o preconceito. E o esporte teve que levantar uma interrogação. E agora, o que a gente faz? Porque até então, olha só o absurdo, o esporte punia atletas que se manifestavam contra o preconceito e levantavam a bandeira da proteção racial. Do combate ao racismo, levantava o braço e era punido. A gente teve o episódio clássico da Olimpíada de Montreal, quando atletas do atletismo norte-americano chegaram a ter as medalhas caçadas por levantarem o braço contra o preconceito. Na NFL, a gente teve o caso do Copernic, que também foi banido da NFL por levantar o braço contra o preconceito, numa atitude antirracista. E aí o esporte se viu diante de um problema. Em nome da neutralidade, ele punia essas atitudes, mesmo que em defesa de direitos humanos. Mas quando essa manifestação foi coletiva dos atletas e que teve o apoio de patrocinadores, da imprensa, de coletivos globais de defesa de direitos humanos, o esporte deu uns passos para trás. E aí o movimento olímpico passou um recado para as suas confederações. E a FIFA passou um recado para as suas federações internacionais. Olha, será que vale a pena punir? A nossa orientação é não punir, já que o movimento é em defesa de direitos humanos. Vamos olhar o que traz o nosso estatuto, que está lá no artigo 4, a proteção de direitos humanos. O Comitê Olímpico também disse, vamos olhar o nosso estatuto, que também abraça a proteção de direitos humanos. A nossa carta olímpica, que é a constituição do movimento olímpico mundial. E o estatuto, que é a constituição do movimento do futebol global. Então o esporte começou a olhar de uma maneira diferente, passou a não punir mais esse tipo de atitude. Isso gerou um efeito global, um efeito cascata fantástico. A NBA, a principal liga de basquete do mundo, por exemplo, teve um dia que não teve jogos. Os atletas pararam e não entraram em quadro. Olha o prejuízo econômico que isso traz. Aí os atletas sentaram à mesa junto com a organização da liga, com patrocinadores, e fizeram um grande acordo para jogar no dia seguinte. E a NBA assumiu o compromisso de levantar uma bandeira antirracista dentro do movimento esportivo nos Estados Unidos. E mais do que isso, foi além. Era ano de eleição nos Estados Unidos. E em função disso, a NBA financiou outros postos de votação nas comunidades mais carentes, para que as pessoas pudessem ir votar. Olha o que isso representa de acesso e de conquista social, em função de um movimento coletivo dos atletas. Então esse episódio do Jorge Floyd, para mim, ele é emblemático, porque ele é um outdoor da proteção de direitos humanos dentro do ambiente esportivo, apesar de ele não ter nada a ver com esporte. Porque teve mobilização coletiva de atletas, teve proteção de direitos humanos e teve um olhar do Estado entendendo que aquilo era um caminho natural e que o esporte não se afasta jamais da proteção de direitos humanos. Muito obrigado por esse convite. Um grande abraço. Valeu. Estamos de volta com o TV Esportes, que agora destaca para desporto. Os Jogos Pan-Americanos chegam ao final neste domingo, em Santiago, que passa a sediar o Parapan-Americano 2023. E neste final de semana, o Comitê Paralímpico Brasileiro deve anunciar o restante da delegação que irá competir na capital chilena de 17 a 26 deste mês. Os primeiros 169 atletas de 10 modalidades paralímpicas foram convocados na semana passada, 12 deles no Golbal. E uma equipe gaúcha da modalidade conquistou no final de outubro a classificação para a elite do Campeonato Brasileiro. Um dos destaques do time que disputou a Série B em São Paulo, o Alex Selente, conversou com a gente terça-feira aqui no estúdio. Veja como foi. Está aí, ó, a medalha na tela. Tudo bem, Alex? Tudo certo? Bom dia. Bom dia, bom dia. Como é que funciona? A gente garantiu o acesso para competir no Campeonato Brasileiro da Série B no Campeonato Regional deste ano, que aconteceu aqui no Sesc pela Tazio Alves. Grande parceria aí que deu certo, né? A Sesc e a Sérgis. Ali a gente foi vice-campeão da Regional, conquistando o acesso para a Série B. Para a Série B. E no Campeonato, agora, que aconteceu, a gente conquistou o acesso para a Série A. Exato. Quando a gente passou da semifinal, a gente garantiu o acesso e aí de brinde a gente ainda ganhou a medalha de ouro aí na finaleira, né? Os finalistas... Pois é, como é que foi... Conta para a gente um pouquinho justamente dessa final aí com a FUNAD, né? Exato. Como é que foi essa final? Tu foi um dos destaques também da equipe? Tu já que tem uma história já, né? Medalha de prata em 2012, nas Paralimpíadas. Tem uma carreira bacana, né? Graças a Deus. Já tem, né? Trajetória. Duas medalhas olímpicas, algumas medalhas de mundiais. A equipe vem treinando forte aí dentro da estrutura toda, do Sesc e Protássio. E a gente veio, desde a fase de grupos, batalhando e crescendo na competição. Chegamos na SEMI muito bem posicionados. Conseguimos aí chegar na final e fazer uma final muito defensiva, né? O primeiro tempo foi 1x1, né? Foi muito bem disputado. Depois, 2x2. O placar sempre apertado e conseguimos fechar em 5x3. A equipe foi muito bem, né? Comandada aí por todo o técnico Aurélio. Sim. Toda a comissão técnica dentro da partida, todo dando o apoio e a orientação correta para que nós conseguíssemos acertar o gol lá no local certo. Exatamente. Para uma final dessas, que é uma final nacional, né? E as duas equipes já classificadas para a Série A. Chega mais tranquilo ou não, na verdade? Não existe isso. Ali é, vamos, vamos, vamos tentar levar essa medalha de ouro para casa. Chega o psicológico. E como é a estratégia no goalball para uma final desse nível? A gente veio conversando muito disso na competição. O objetivo principal era o acesso. Sim. Quando a gente chega na semifinal, ali é a partida da vida ou morte, né? Para a gente chegar. Quando a gente foi jogar a final, a gente joga muito mais tranquilo psicologicamente, né? E aí, jogando mais tranquilo, a gente consegue, inclusive, dar... Pensar melhor. Pensar melhor e dar o máximo sem medo de errar, né? Porque daí tu já está com o acesso e aí a medalha de ouro vem com mais tranquilidade. Sim. Claro que a outra equipe também quer, né? Não quer dizer que só porque ganhou a Série A não quer ganhar o ouro, né? Mas aí, aí a gente levou o melhor. Bacana. Bom, agora, tu falaste, né? Essa parceria, até falou um pouquinho anteriormente com a gente aqui, essa parceria com o SESC se iniciou esse ano no Campeonato Regional. Ele continuará, como é que, como será agora, a partir de agora também, para essa disputa da Série A, até mesmo o Campeonato Regional? Essa parceria vai continuar? Como é que vai ser também esse trabalho? Sim, já estamos com a informação que vai continuar. Semana que vem vamos assinar o termo de cooperação, né? Essa parceria se iniciou no início deste ano. E o fruto da parceria já está aí, o Regional Sul, foi sediado aqui em Porto Alegre, dentro das dependências do SESC para os outros alvos. E toda a estrutura que nos ofereceram, a estrutura física, a estrutura de treinamento, todo o apoio técnico, fez com que a gente chegasse aonde a gente chegou hoje, com acesso para a Série A. E não tem por que não dar certo para a gente chegar o ano que vem com grandes resultados na Série A. que é o acesso à elite, né? E aí a gente vai ter que treinar muito mais e a parceria está dando certo. Bacana. Eu não posso deixar de mencionar aqui. A gente está com o troféu masculino 2023, campeão da Série B, Goalball. Bom, como tu falaste, né? Claro, agora é a disputa, agora em busca da Série A. Existem algumas, vocês já estão pensando em algumas, até mesmo questões de atletas, garimpar mais atletas. Como é que está justamente esse trabalho para atletas com pouca visão? Como se manter nessa modalidade? Sim, já viemos planejando, inclusive, planejando para a Série A, já começou na final da competição. Se a gente fosse campeão, a gente cairia numa... Já tem a chave, inclusive, definida já para o brasileiro do ano que vem em Série A. Sim. O campeão cairia numa chave teoricamente mais tranquila, sem pegar alguns grandes equipes lá da Série A. E já pensando no ano que vem, a gente quer tentar manter um atleta que já estava aí conosco agora como empréstimo, mas a gente quer tentar manter ele para a nossa equipe, que fez a grande diferença lá. O Fabrício e o Pablo aqui da... O Pablo aqui da Serra, o Fabrício lá de São Paulo, um atleta emprestado para a gente. Sim. Fez uma grande diferença. A gente quer tentar manter e também, como me disse, trabalhar outros atletas daqui, que é um grande atleta nosso, não conseguiu competir conosco, teve que ficar aqui. Mas o ano que vem, acredito que vai estar certo aí o nosso grande Ronaldo aí. E aí nós vamos estar com uma equipe bem completa para o ano que vem, trabalhando já desde janeiro aí na parte física toda e mental. Legal. Alex, excelente. Muito obrigado, parabéns, parabéns. E a gente vai estar aí acompanhando também o trabalho de vocês, tá bom? Obrigado, Marcelo. Campeonato Gaúcho de Futebol Feminino. Jogos do último final de semana definiram os confrontos das semifinais da competição neste sábado. O tricolor porto-alegrense é o atual campeão. Mais bola rolando, acompanhe agora na Agenda Esportiva. O Grêmio vai encarar o Brasil com a primeira partida em Farrupilha. Até então invictas no campeonato, as tricolores perderam para as jaconeiras por 2 a 0 no campo da Frasli, em Caxias do Sul. Os gols saíram no segundo tempo. Mesmo com o revés, o Grêmio confirmou a primeira colocação da segunda fase por ter vantagem nos critérios de desempate. Já o Brasil de Farrupilha carimbou presença nas semis com uma goleada de 6 a 1 na visita ao Elite. O Internacional irá medir forças com o Juventude. O duelo inicial vai acontecer na Serra. Na última rodada, as gurias coloradas não tomaram conhecimento das meninas do Flamengo de São Pedro. 8 a 1 foi o resultado no estádio Miragui, em Tenente Portela. Campeonato Brasileiro. Grêmio e Bahia abrem a 32ª rodada da competição às 7h30 da noite deste sábado na Arena. O tricolor vem de vitória sobre o vice-lanterna Curitiba, quarta-feira passada na capital paranaense. No domingo, 4 da tarde, o Internacional tem compromisso com o Cruzeiro em Belo Horizonte. Outro mineiro, o América, enfrentou o Colorado também na quarta e saiu do Beira Rio com um empate. O Coelho é o último colocado na tabela do Brasileiro e está praticamente rebaixado para a segunda divisão. Liga Nacional de Futsal quartas de final. De olho em uma vaga às semifinais, duas das três equipes gaúchas classificadas na fase anterior entram em quadra neste domingo. A partir das 11h da manhã em Carlos Barbosa, a ACBF recebe o Joinville. O último confronto foi na 11ª rodada em junho. Vitória da equipe catarinense por 3x1 em pleno Sérgio Guerra. Também amanhã 1h15 da tarde tem Asoeva e Cascavel em Venâncio Aires. A equipe local levou 3x0 no último duelo dia 30 de abril no Paraná, jogo válido pela quinta rodada. A Soeva e a ACBF disputam seus jogos da volta fora de casa no domingo dia 12. Melhor campanha da fase classificatória, o Atlântico visita o Tubarão segunda-feira seis da tarde em Santa Catarina e decide tudo em Erechim dia 15. O último encontro foi na 22ª rodada em setembro. 4 a 3 para o Atlântico. Na Universidade Federal de Santa Maria um projeto criado em 2018 oferece atividades gratuitas voltadas à prática de exercícios físicos para a comunidade. Confira na reportagem da TV Campus. A primeira vista até parece em movimentos leves mas olha são eles os responsáveis pela saúde da Dona Helena. Ela sofre de doenças reumáticas e diabetes. Há alguns meses decidiu encarar a piscina como uma forma de tratamento. Afrite, atrose, diabetes, só isso. Mas só isso tem que controlar tudo quando eu vejo a diabetes a 200 e pouco. E o amor pela prática é tanto que nem as dores param Dona Helena. Pelo contrário como ela mesma gosta de lembrar não paro o dia inteiro como é trabalho e às vezes vou lá e planto flor e planta e capim é uma criatura medonha. Mas que coisa boa a gente assim, né? O senhor que está muito lado não há como. Já esta senhora foi diagnosticada com fibromialgia em 2021. Os sintomas começaram com uma dor no pescoço. Aí eu ia estender uma roupa quando eu via que caía da mão. Aí eu fazia exame não dava nada e era mesinho que era coluna. tanto que eu tomei remédio e injeção para a coluna um tempão. Foi através da internet que ela descobriu os sintomas da doença. Fui direto para a OPA. Tanto que eu chegava lá os médicos o cara da portaria já dizia a dona Lena está aí de novo. Fiquei conhecida. A fibromialgia é uma das doenças reumáticas mais comuns. A síndrome crônica afeta músculos, cartilagens, tendões e ligamentos causando rigidez e dor intensa. A fibromialgia é uma dor que grosseiramente a gente diz que ela anda pelo corpo, né? Então é uma dor difusa não tem não tem o lugar que não doa. E olha embora a fibromialgia não tenha cura o tratamento ajuda a controlar o avanço da doença e a aliviar os sintomas e um dos tratamentos é justamente esse na água a hidroterapia. Exercícios assim oferecidos por um projeto aqui da UFSM incentivam a liberação de substâncias naturais do corpo que promovem a sensação de bem-estar. O ProSaúde é fruto da parceria entre a UFSM e a Prefeitura. Uma das modalidades do projeto é a de reumáticos e dores crônicas. A iniciativa possui ainda outros 12 grupos como musculação alongamento corrida e até grupo de gestantes. A hidroterapia age como um tratamento complementar ao tradicional. Então os exercícios não só aeróbicos aqui a gente tem alguns aeróbicos que seriam aquecimento e depois a gente passa para a etapa de exercícios mesmo de fortalecimento e resistência muscular que é para ganho de força. Esses são os exercícios mais indicados para a população que tem dor crônica ou com algum tipo de dor. Então a gente foca nesse tipo de exercício e nas sextas-feiras a gente tem essa dinâmica mais de grupo que eles trabalham em grupo e na quarta-feira é atendimento individual. Cada um tem um terapeuta e aí foca especificamente na sua dor ou na sua queixa. Para participar do projeto é necessário ter o laudo médico com a classificação internacional da doença além do atestado para atividade na piscina. O projeto realiza duas avaliações com os participantes uma no início do semestre e outra ao final. Para mais informações acesse as redes sociais do ProSaúde. E o TV Esportes vai ficando por aqui. A gente volta na segunda-feira e ao longo da semana sempre às 15 para o meio-dia. Bom sábado e domingo até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau.